Tava lembrando das antigos que a gente passava Dificuldade, mó perrengue, não me conformava Tinha que mudar algum dia essa situação Acreditei, batalhei, e agora tô de patrão E agora tô de patrão MC Leozão Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Lembra o seu, seu louca, quero a gente passar, ver a festa de intacta Rolando com os meus manos, sempre te quebrava e quebrada Já chegou onde tu quer, essa é a realidade Vai perceber assim sempre, mantendo a humildade Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Lembra do seu, seu louca, quer a gente passar, ver a festa de intacta Rolando com os meus manos, sempre te quebrada e quebrada E nessa jornada eu nunca me esqueci dos meus Hoje posso dizer então, família, a favela venceu Tava lembrando das antigo que a gente passava Dificuldade, mó perrengue, eu não me conformava Tinha que mudar algum dia essa situação Acreditei, batalhei, e agora tô de patrão E agora tô de patrão Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Lembra do seu, seu louca, quer a gente passar, ver a festa de intacta Rolando com os meus manos, sempre te quebrada e quebrada Rolando com os meus manos, sempre te quebrada e quebrada Agora tudo mudou, meu sonho se realizou A nave que eu tanto queria tá lá na garagem, obrigado senhor Lembra do seu, seu louca, quer a gente passar, ver a festa de intacta Rolando com os meus manos, sempre te quebrada e quebrada E nessa jornada eu nunca me esqueci dos meus Hoje posso dizer, então família, a favela venceu